Edinho, bom dia, telespectadores da TV Uberaba, bom dia e feliz 1981. O assunto é folclore, girando ainda em torno do Natal. E eu pergunto, o que sobra do Natal de 1980? Ceias, vinhos, whisky, champanhas, tudo acabou. No entanto, Uberaba ainda sente uma presença do Natal de 1980. É a presença no meio do povo. O povo que é povo, que não esquece as coisas, continua cultivando. O que no Natal nós consideramos uma cena fundamental, essencial, que é a presença dos magos pelo povo cognominado de reis. Quem de Uberaba, quem do povo, quem quiser, quem quiser ver Uberaba, hoje, amanhã e até o fim do mês de janeiro, verá aos sábados e domingos os grupos de folias de reis, ou de ternos de reis, percorrendo a nossa cidade, percorrendo o nosso município, a nossa região toda, numa mensagem de quem? Numa mensagem dos magos que vieram do Oriente, para quê? Para saudar, para homenagear o menino Jesus. Esta é a beleza do povo. O povo conserva as coisas, venera as coisas, porque a coisa vive dentro do povo. A folia de reis se divide em três partes. Petitório, peregrinação, o jornada e finalmente a alvorada. O petitório começa na noite de Natal. Nós todos vimos, nós saímos da rua, houve folias que entraram nas igrejas, pediram ao menino Jesus, outros entraram nas casas de amigos, pedindo ao menino Jesus as bênçãos do céu. O petitório deve coincidir, segundo o povo, com quando a estrela apareceu para os magos do Oriente. E a segunda parte é a jornada, é a caminhada, é quando os foliões caminham pelas fazendas, visitam os amigos, dão as mensagens de Natal, é essa maravilha. E finalmente a alvorada. Os foliões saem, recolhem os três testeiros que fazem uma procissão, na frente o símbolo, a bandeira que significa tudo para a folia de reis, com o mestre, reúne os três com os seus andores, vão para a casa da festeira, passando debaixo de uma coroa de bambu, aquela maravilha, onde se verifica a coroação, o teço, a passagem da coroa para os testeiros do ano seguinte, e finalmente o doce, aquela confraternização. Por isso que eu digo, o povo é que sabe viver aquela maravilha, o símbolo dos reis do Oriente, trazendo o quê? Ouro para Jesus, é a vaidade do homem, trazendo miga, é, ainda, o egoísmo do homem, e trazendo o incenso, a simplicidade, a pureza da humanidade. Na folia de reis, é a humanidade toda que está incluída naquilo, é a humanidade reunida com todas as suas manifestações de personalidade, é a humanidade caminhando na sua simplicidade, na sua necessidade para o menino Jesus no presépio. Tivemos assim o bonito comentário do professor Erwin Piller.